olá gente bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal é peço a todos que quem não são inscritos que se inscreva aí deixa o seu seu gostei seu comentário é e que compartilhe também os nossos vídeos para que mais pessoas venham ter acesso aos nossos conteúdos tá bom esse vídeo de hoje será um vídeo mais rápido pode ser que seja o último vídeo do ano também então é como eu falei alguns alguns dias atrás em um dos nossos últimos vídeos eu estava apresentando os nossos nossos materiais né que estava chegando e eu disse que eu tinha feito alguns pedidos e estava aguardando aí para fazer o nosso último vídeo do mês porém é infelizmente nem todos os materiais ainda chegaram e talvez não chegue ainda esse ano então eu vou fazer aqui o vídeo com que chegou nesses dias tá e quando os outros livros chegarem aí a gente mostra aqui também tá bom bom seguinte eu aproveitei esse final de ano peguei uma promoção em alguns sites aí é de comentários bíblicos que é o material que eu tenho mais investido nesses últimos dois anos são os comentários bíblicos bíblicos porque eu como o nome já diz né são os comentários do texto bíblico seja seja os comentários exegéticos ou expositivos positivos eu tenho pego alguns e isso ajuda muito para o nosso trabalho de interpretação do texto bíblico existem momentos que que você pega a bíblia para poder fazer pesquisas naquele estudo mais aprofundado e aí você tem que ter os materiais realmente certos e aí por isso que eu tenho investido mais em de comentários bíblicos tá eu vou mostrar aqui eu fiz uma viagem a uma cidade vizinha aqui esses dias fazendo uma compra lá e perto de uma loja de venda de livros que eu que eu sei que eu vou lá né quando eu posso pensei vou dar uma voltinha ali para ver se encontra alguma coisa e aí eu me deparei com esse comentário aqui do livro de hebreus é esse daqui da cpad né eu tenho esse esse pdf que eu já olhava ele já vi alguma coisa nele né eu gosto muito desse autor né é ele não não está mais conosco já faleceu já faz alguns anos mas ele tem algumas obras aí pela cpad e esse comentário de hebreus é não deixa de ser é um bom livro que esse autor deixou aí para nós né e como eu já conheço mais ou menos o o o estilo dele escrever porque eu tenho outros livros dele aqui já tinha visto também o pdf então é claro é foi atrás e cara olhando lá encontrei esse comentário de hebreus e peguei tá muito baratinho lá e foi um dos livros que a gente adquiriu esses dias aí e aí nessa mesma loja eu encontrei também um outro comentário bíblico que olha eu eu não não sabia né que ele tinha lá né que esse rapaz tinha e foi uma surpresa para mim porque porque é eu até tenho também alguma coisa desse autor aqui é eu acho que é espanhol se eu não estou enganado o pdf dele acho que eu tenho espanhol até robertson ou algo assim parecido né não sei ler bem o nome dele não esse comentário de mateus e marcos também pela cpad né a luz do novo testamento grego é esse aqueles comentários são aqueles comentários que a cpad ela começou a traduzir desse autor né e não terminou a eu acho que tem esse daqui e tem outro de lucas se eu não estou enganado tem um de lucas também e aí é para cpad ela não concluiu o trabalho mas esse autor ele tem todo novo testamento comentado todo 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 e aí eu tenho esse pdf é todinho né e olhando lá quando eu vi esse conteúdo aqui a já peguei na hora também né peguei e achei muito interessante já já dei uma olhadinha nele assim básica gostei parece muito assim mais ou menos parecido com para para quem tem esse daqui também pela cpad que inclusive também não terminaram de traduzir né o vincente parece um pouco né parece um pouco com o estilo do vincente né até o próprio material também é igual praticamente ao do vincente pela cpad mas é um bom material também que eu encontrei ali e acabei pegando também esses dois comentários bíblicos aqui bom olhando lá os materiais eu me deparei com com um material que eu tinha vontade há muito tempo também uma bíblia na verdade mas que não tinha comprado ainda acho que porque tinha outras prioridades e aí acabei nunca pegando esse material pessoal né vocês terem uma ideia eu vou pegar a bíblia shed aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando olha só olha o tamanho da bíblia shed para quem tem a shed sabe que ela tem ali o tamanho médio mais ou médio mais ou menos né pois é é eu encontrei uma bíblia enorme cara é uma almeida atualizada também mas olha o tamanho olha o tamanho desse negócio olha só o tamanho dela em comparação aí com a shed mas é uma bíblia mas é um negócio monstruoso pensa num material que eu quando eu vi fiquei 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 é fascinado por ele não é uma bíblia de estudo é uma bíblia comum texto comum letra jumbo olha só o tamanho da letra dessa bíblia aqui olha vou vou deixar distância acho que acho que vocês vão ler daí então a uma bíblia perfeita para se ler a noite né eu tenho uma dificuldade muito grande para ler a noite eu tenho que colocar óculos e a maior dificuldade a bíblia que tem a fonte que maior das que eu tenho aqui é a a cf da trinitariana essa aqui essa aqui é a bíblia que tem a fonte maior e até paralela à noite ainda é um pouco complicado para mim tá então eu estava né querendo achar uma bíblia maior com a fonte maior e aí encontrei essa daqui rapaz agora não tem desculpa né para não para não ler a bíblia né à noite então tá aí é uma bíblia é ela tem uma capa dura tem esses enfeites aqui inclusive ainda vou encapar ela ainda vou encapar e achei bem interessante ela tem bacana mesmo eu falei é uma área né então aí não é o meu texto bíblico favorito mas é dá para ler dá para ler dá para estudar tranquilamente aí e para encerrar o vídeo eu fiz pedido de uns comentários também nesse nesse período é e eu achei uns comentários que eu tenho muita vontade deles há alguns anos eu tô tô querendo pegar só que essa coleção muito cara então tem que esperar o momento certo para ir adquirindo alguns e aí eu já tinha um livro dessa coleção não saber qual é agora né dessa daqui ó da cultura cristã eu já tinha esse de gênesis apenas inclusive ele é é grande né comentário fantástico que eu vi esse comentário aí descobri ele é vendo uma palestra do luís saia onde ele falou que talvez esse comentário seja o melhor que nós temos de gênesis em língua portuguesa então foi assim que eu conhecia essa coleção da cultura cristã mas eu só tinha isso então eu fiz o pedido agora é do do comentário de éstras e nemias ele não é tão grande assim né ele é mais resumido é mas já deu uma olhadinha já tem algumas coisas que esse de gênesis não tem por exemplo é esse aqui já tem fotos né já tem algumas fotos em preto e branco olha aí ó vai trabalhar um pouco ali o período persa muito bom até porque eu gosto muito desse conteúdo histórico da bíblia eu não não pretendo comprar os comentários de salmos de provérbios ou seja esses livros esses livros aí poéticos eu não vou pegar né porque como eu falei são muito caros então eu vou pegar apenas os históricos mesmo nem nem os proféticos eu acho que eu acho né também não sei né mas também pode ser que eu não pegue só que também peguei os do novo testamento que já é uma área onde eu pesquiso e estudo mais então é claro eu aproveitei o preço que não estava assim tão caro e peguei esse daqui de tiago e epístolas de joão olha aí essa aqui é a segunda edição né ele já não é assim é tão pequeno né ele já é maior então olha só muito bacaninha ainda está no plástico né ainda eu nem abri nem abri nem abri porque eu estava esperando o outro chegar tem um outro também infelizmente ele vem com uma outra transportadora rapaz e aí saiu uma outra um outro papo aí que eu vou falar depois eu peguei esse daqui de tiago e as epístolas de joão esse de galatas também não é assim tão fino não e efésios e filipenses também terceira edição esse aqui é o mais grosso olha só então peguei esses três aqui mas na verdade é falta o de tessalonicenses parece se eu não estou enganado fiz o pedido deles tudo junto né é desses são quatro são quatro aqui né foram cinco ao todo que eu pedi cinco e falta chegar esse só que esses aqui vieram pelo correio então né chegou normal aqui para mim esse outro vem por uma outra transportadora que geralmente é passa mais de mês cara para poder chegar os dias aqui em casa infelizmente eu tenho dois dois livros aí que estão vindo né por ela e toda vez é é uma luta é uma luta muito grande para que esse livro chegue aqui para mim não sei porque é isso enquanto que pelos correios está chegando aí tranquilamente mas é como eu falei quando chegarem aí a gente mostra aí tá então são esses aqui os materiais os últimos materiais apresentados aí é no ano né espero que vocês tenham gostado desse vídeo desse conteúdo e me diga aí quais os que os que vocês têm desses aqui né e quais os que eu ainda preciso comprar será talvez você ah não cadê cadê os evangelhos bom os evangelhos são um pouco mais caros vocês sabem como é que é lá né então os evangelhos será um por um não tem como comprar assim mas vamos ver né quem sabe não caiu o preço aí pela metade né como assim de vez em quando acontece lá no site da cultura cristã vamos ficar de olho tá bom então é isso gente deus abençoe a vida de vocês e deus abençoe os estudos de vocês e é claro também passando aqui para desejar um feliz ano novo aí um feliz 2023 para todos em nome de jesus e aí